Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1608 de hoje, sexta-feira, 20 de maio de 2011, vamos lá no chat. O prefeito do Rio vai antecipar o décimo terceiro e o reajuste. Começa hoje e vai até domingo. Casa própria, guia com tudo sobre o feirão da caixa no Rio. Guia, bando de lei é suspeito de matar modelo. Essas outras notícias, seja o dia ou sem saber, junto com algumas notícias do site Oficial. O Silo Coimbra da coleção Mulher Moderna, volume 2, está na página 43 do dia. Promoção, Miley Cyrus, Wearing Up. Começa domingo. É o DVD Miley Cyrus. Juntando três seus pagãos 12,90, você receberá o DVD citado. É, o DVD da cantora Miley Cyrus. O Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias, você vai saber, logo mais, o Jornal André Amorim já está no ar, pra você. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. E o telefone é o Zé Operador, 21, 24, 61, 0. Tecla 1, Atendimento. De segunda a sexta. Da dez às seis da tarde. Tecla 2, Gravar, Comentário, Elogio, Sugestão ou Crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos, às dez da manhã. E o e-mail, brasil, arroba, cagbrasil.com E o site, www.cagbrasil.com Receba Sem Limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Piadinha A pereca fedida Em uma festa de rock que atraia muita gente que ficava no mínimo três dias, um americano levava sua pereca de estimação. Ao fim da festa, a pereca morre. Imediatamente, a americana sobe em um ônibus e pergunta Onde eu encontro um cemitério? E o motorista Ah, o mais próximo daqui é a oitenta quilômetros. Então, a americana avisa o motorista que sua pereca morreu e que ia até o casamento. Andando uns vinte quilômetros, a pereca começa a feder E o motorista para o ônibus, se levanta e diz A mulher que está com a pereca fedendo, saia imediatamente do ônibus. Saem quarenta mulheres Saem quarenta mulheres As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Começa hoje e vai até domingo Casa própria, guia com tudo sobre o feião da Caixa no Rio São quarenta e nove mil imóveis em oferta Financiamento é de até cem por cento A aprovação de crédito acontece na hora Preços começam em trinta mil reais Detalhes No caderno especial do seu jornal o dia E mais Na página vinte e quatro do dia Prefeitura do Rio vai antecipar o décimo terceiro e o reajuste Ativos e inativos recebem metade do bônus de Natal em julho Aumento? Sai em agosto Nas páginas trinta e dois e trinta e três da sessão ataque Mano convoca Thiago Neves do Flamengo E Fred do Fluminense para a seleção Além do goleiro Jefferson Botafogo Na página seis da sessão Rio de Janeiro Kit anti-homofobia mantido pelo MEC Saiba como são os vídeos Na página quatorze e quinze da sessão Rio de Janeiro O PM encontra o túnel de 200 metros Usado como rota de fuga do tráfico na Mangueira Bando de Ney é suspeito de matar modelo Divisão de homicídios confirma a investigação do sumiço da jovem Luana Rodrigues De vinte anos e de amiga como o dia revelou ontem Parentes e amigos não tem mais esperança de encontrá-las com vida Crime pode ter ligação com a apreensão de duas vírgula cinco toneladas de maconha Da quadrilha de Ney na favela da Rocinha Detais nas páginas quatro e cinco de um dia No guia show e lazer Festão grátis Via Dão Carioca traz cinquenta e uma atrações em três dias Latina e Lula Santana estão entre as estrelas E além disso Ainda no guia show e lazer Na coluna de Bruno Astuto Jovem mais rico do mundo Príncipe Alemão vem ao Rio Detais nas páginas quatro, cinco, dez e onze No guia show e lazer E agora as notícias do site O Fuxico Cujo site é o www.onfuxico.com.br Giovanna Ancelotti ficou à vontade nas cenas de sexo com Jonathan Asfaro A cena foi ao ar ontem, quinta-feira de 2019, em Insensato Coração Foi exibida na noite de ontem, quinta-feira de 2019, a primeira cena de sexo entre os personagens de Jonathan Asfaro e Giovanna Ancelotti em Insensato Coração, exibida no horário nobre da Globo Em conversa com a reportagem de João Fuxico, a atriz contou como foi o clima da gravação Fiquei super à vontade, a produção foi super cuidadosa para não deixar a cena vulgar, até porque a personagem não pede isso, disse ele Rafa e Ceci ia ter uma primeira noite de amor no quarto do rapaz, após mais uma vez conversarem sobre seus sentimentos E agora a última do Jornal André Amorim E a última do Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim Chacretes vence em primeiro round de ação contra a produtora de filme Ex-dançarinas se sentiam rotuladas como prostitutas no filme Alô Alô Teresinha Em novembro de 2009, quatro em Chacretes abriam um processo contra a produtora Comalte, responsável pelo filme Alô Alô Teresinha O advogado delas, Silvio Guerra, contou que as ex-dançarinas se sentiam rotuladas como prostitutas no filme E tiveram sua imagem usada imediatamente, além disso, elas pediram ressarcimento por D'Ausmaris No filme, de acordo com as ex-chacretes, ensinou-se que todas eram graças de programas E se relacionavam com os convidados do estilo cassino de Chacrime De acordo com o advogado, elas assistiam a uma exibição especial antes do lançamento especial do filme Junto com as familiares, uma empresa estatal do Rio, que as deixou ainda mais constrangentes A juíza do 13º Paracílio do Rio, Lidia Dias de Souza, levou uma cópia do DVD para avaliar Mas a Comalte não cumpriu a solicitação Com isso, o processo foi julgado a revelia pela juíza e a Comalte teve ainda de pagar os custos do processo Na tarde de ontem, quinta-feira, dia 19, as ex-chacretes voltaram a fauna do Rio para uma nova adiência Na 27ª Vara Civil, acompanhadas pelo advogado do Rio Guerra Elas seguem com o pedido de organização contra os morais e usam o devido de imagem E aguardam a conclusão do processo Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Mourinho, edição 1608 Foi, de hoje, fica por aqui, a gente vê que deixa pra vocês Um forte abraço e até amanhã se vocês quiserem Tchau pessoal, a gente fica por aqui, fui! Tchau pessoal, a gente fica por aqui, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!